E aí E aí E aí Galera, hoje demorei pra dar um bom dia, Thay, por quê? Porque tô com esse monstro, caraca E aí, da puta Dizer pra vocês, nunca se anime, você acredita em seus sonhos Ou seja, homem É se deu bem, é estar rodando o Brasil todo dia a dia Fazendo o evento todo, bom dia pra todos Tô aqui, tô com o monstro, bambam Caraca, cara Vou subir nos palcos agora, hein? Olha! Vou deixar o link aí pra galera arrastar pra cima É só subir e acompanhar minha preparação E hoje vamos dar um giro aqui em São Paulo, não é não, pai? Eita, caraca Caraca E aí, galera, caraca Cheguei pra Campinhos Vamos lá, vamos lá, o jogo tá chegando Quero todo mundo lá no Valinhas, dia 12 Amanhã, dia 13, não jogo a viúva Dia 13, não atraso E aí, até o goleiro Vai perder o vale, Falcão Vai perder, caraca, ó O jogo tá amanhã Quero tudo, vou dali Agora vou comer 12 ainda Tchau 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 Tchau